Atenção chapacua, atenção Barros Filho Honório, você vai morrer Chucky, 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 Chucky vai te pegar Não deixa que o Chucky, que o Chucky te pega Pega daqui, te pega de lá Não deixa que o Chucky, que o Chucky te pega Pega daqui, te pega de lá Se fica bolado, Chucky ganado Se fica bolado, e o Chucky bolado Se fica bolado, se fica bolado Se fica bolado, morre Chucky, Chucky, Pera Morre daqui, morre daqui Morre daqui, espartejo de lá Morre daqui, morre daqui Espartejo de lá Não deixa que o Chucky, que o Chucky te pega Pega daqui, te pega de lá Não deixa que o Chucky, que o Chucky te pega Lê, lê, lê Ó, Betinho, Liu, Lê Quem tá falando é o terceiro comando Seu cor vermelho dobrar de atenção Já matamos seu gato preto Já quebramos seu espelho Nosso bom de um peterão Amigo, dois amigos é bolado Porque entregaram a indolação E as armas do patrão Mas ele tá é boladão Um barbudo que é um X9 Que entregou foi tudo então Quando voltar para o Pinheiro Um papo vou lhe falar Quem fechou com o errado então Mas a laia da favela Todos parte já doem então Porque Lê, 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 lê Ó, Betinho e Lí E quem gostou bate palma E não gostou bate também O bode do Chucky que vem mais de 100 Tchau, tchau, tchau